Olá, bem-vindo ao Desfrutando a Vida Diária. Quando você se torna um cristão, você é salvo. Mas ainda tem coisas em sua alma que podem envenená-lo, como a ira, o medo, a falta de perdão. E hoje eu falarei sobre alguns antídotos ou curas para esses venenos. E aí, mais tarde, estarei de volta para responder às suas perguntas. Então, por favor, fique por aí. A nossa alma, ainda que tenhamos nascido de novo, muitas vezes nossa alma está cheia de veneno, de amargura, ressentimento, ira, ganância, ódio, ciúme, inveja, preocupação, conflitos, ansiedade, medo. E eu poderia continuar e continuar a noite toda, sabe? Nós nos vestimos, vamos para a igreja e sorrimos uns para os outros. E não significa que não vamos para o céu quando morrermos. Se você é um verdadeiro crente, você vai para o céu, mas você nunca vai desfrutar da sua jornada, e é provável que você não leve ninguém com você, se você não arrumar a bagunça na sua alma. Nós temos que aprender a pensar direito, como falar direito, como agir direito, porque nós fomos justificados com Deus pelo sangue de Cristo, então essa justiça está em nós. Nós os que cremos fomos feitos justiça de Deus, mas temos que deixar isso sair daqui do nosso espírito para as nossas almas e deixar brilhar através dos nossos corpos para que o mundo possa ver que ser um crente em Jesus Cristo é uma coisa incrivelmente, tremendamente maravilhosa, e todos vão querer isso. Agora você vai ter que me desculpar, mas eu não tenho vergonha do Evangelho de Jesus Cristo, nem um pouco. Eu não pretendo ser uma crente sorrateira ou uma crente calada. Deixe-me dizer uma coisa. Pessoas pecadoras gritam e esbravejam sobre os seus pecados e seus direitos de praticar seus pecados. Bem, eu tenho o direito de praticar a minha crença em Jesus Cristo, e eu, eu vou. Amém? Agora, e se uma cobra venenosa te mordesse? O que você faria? O que você faria? Bem, se você for inteligente, provavelmente iria ao hospital mais próximo, o mais rápido possível para conseguir um antídoto. E um antídoto é um remédio. que cancela ou enfraquece o efeito do veneno. Alguns de vocês já estão me entendendo, não é? Então agora veja, a minha alma foi envenenada por eu ter sido abusada durante 15 anos pelo meu pai. E eu tinha todo tipo de veneno na minha alma que se possa imaginar. Eu nasci de novo, vivia na igreja, mas a minha alma estava envenenada. Então, quando eu comecei a tomar o meu antídoto, mas quando eu comecei a tomar o meu antídoto, os efeitos de tudo aquilo ficaram cada vez mais fracos e mais fracos e mais fracos, até que o remédio da palavra de Deus cancelou por completo todo o veneno da minha alma. Isto renovou completamente a minha mente, acalmou as minhas emoções, curou o meu coração partido e levou-me ao ponto onde eu conseguia entregar a minha vontade a Deus. E agora, em vez de dar uma festa de autocomiseração o dia todo, ficar deprimido e maltratar as pessoas, e eu estou fazendo algo que vale a pena fazer na minha vida e ajudando outras pessoas. Agora, eu olhei na internet para ver sobre vários tipos de venenos e antídoto, sabe? E tem uma lista enorme na internet. E quer saber, temos uma lista bem aqui chamada Concordância na parte de trás da Bíblia. Então, eu peguei nesta manhã enquanto estava estudando, eu pensei em começar a doar para ver qual tipo de antídoto eu poderia encontrar neste livro que pudesse me ajudar. E então, eu dei uma olhada, escolhi alguns para vocês. Ok, então, se eu fui abandonada, eu tenho um antídoto aqui, é o Salmo 27, verso 10. Ainda que o meu pai e a minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá e me adotará como seu próprio filho. E eu tenho um outro antídoto para me ajudar a superar o fato de que meus pais não me amaram, não souberam como me amar, porque eu fui adotada por Deus de acordo com os romanos. Vamos lá. Agora, eu sou filha do Deus Altíssimo, que me ama. Vocês estão entendendo? Então, eu não tenho que passar a minha vida de luto pelo fato de que meus pais não me amaram, porque todos os efeitos disso foram cancelados pelas boas novas do Evangelho de Jesus Cristo. Então, a habilidade, sabe, nós ouvimos tanto, eu não consigo, eu não consigo, eu não consigo, não consigo. Bem, eu tenho um antídoto para isso também, em Atos 1, 8. Quando o Espírito Santo descer sobre mim, eu receberei poder. Habilidade, energia e força. Eu posso fazer todas as coisas através de Cristo. Eu oro em nome de Jesus para que sua fé vá para um novo nível na Palavra de Deus. Porque a Palavra é a nossa vida. Não há nada que nos prejudique, que a Palavra de Deus não cubra, se chegarmos a ela respeitosamente, realmente, acreditando que o poder está aqui para nos transformar. Você não precisa ler um pouco de Bíblia todos os dias, como se isso fosse uma obrigação com Deus? Deus, que está fazendo um favor a Ele, que isso o impedirá de ficar bravo com você. Ele já conhece a Bíblia, ele aí escreveu. Este aqui é o seu baú da medicina espiritual. É o remédio que você precisa, que eu preciso para a nossa alma. Cara, será que temos tudo aqui? Vamos ver. Hum! Tem esperança aqui? Tome para desânimo e desesperança. Quantas vezes é necessário? Tome até que os sintomas desapareçam completamente. RECARGAS ILIMITADAS. UAU! CUSTO DESTA RECEITA? GRÁTIS! DUTOR JESUS! ALLELUIA! HUM! O que mais nós temos aqui? CARA! UU! ALEGRIA! TOME PARA A DEPRESSÃO! TOME QUANTAS VEZES NECESSÁRIO, ATÉ QUE TODOS OS SINTOMAS DESAPARIÇÃO. RECARGAS ILIMITADAS. UU! JESUS! ALLELUIA! VOLTEMOS A NOSSA CONCORDÂNCIA. CARA! NÓS PODERÍAMOS TER UM AVIVAMENTO AQUI SÓ COM ESTA CONCORDÂNCIA. E CARA! AQUI ESTÁ PARA O ABUSO. HUM! ISAÍA 61. O ESPÍRITO DO SENHOR ESTÁ SOBRE MIM PARA PREGAR O EVANGELHO, AS BOAS NOVAS AOS POBRES, AOS MANSOS, AOS AFLITOS, E LIBERTAR OS CATIVOS, CURAR SUAS FERIDAS, DAR-LHES BELEZA EM VEZ DE CINZAS, OLHO DE ALEGRIA EM VEZ DE LUTO, VESTES DE LOUVOR EM VEZ DE ESPÍRITO ANGUSTIADO, PARA SEREM CHAMADOS OS PLANDIOS DO SENHOR, PARA QUE ELE POSSA SER GLORIFICADO. VOCÊ ESTÁ OLHANDO PARA UM RESULTADO DESTA ESCRITURA? VOCÊ NÃO PRECISA PERMANECER QUEBRADO, NEM CONTINUAR DE CORAÇÃO PARTIDO. MAS VOCÊ TEM QUE ESTAR DISPOSTO, AGORA ESCUTE, VOCÊ TEM QUE ESTAR DISPOSTO A DEIXAR TUDO ISSO DE LADO, E PARAR DE USAR ISSO COMO A SUA IDENTIDADE, E NÃO USAR MAIS ISSO PARA SENTIR PENA DE SI MESMO, NEM PARA CHAMAR A ATENÇÃO DE NINGUÉM, E NEM INVENTE MAIS DESCULPAS PARA O MAL COMPORTAMENTO. BEM, SE VOCÊ TIVESSE SIDO TRATADA COMO EU, TERIA UMA ATITUDE RUIM TAMBÉM. EU VOU TE DIZER O QUE O SENHOR ME DISSE, VOCÊ TEM O DIREITO DE SENTIR PENA DE SI MESMA, TEM RAZÃO PARA SENTIR PENA DE SI, MAS ISSO NÃO É CERTO, PORQUE ESTOU DISPOSTO A CURÁ-LA. AMÉM? E POR FAVOR, NÃO JOGUE PEDRAS EM MIM QUANDO EU DIGO ISSO, MAS SE VOCÊ ESTÁ SENTADO NA IGREJA HÁ TRINTA ANOS, E AINDA É UMA BAGUNÇA QUEBRADA E FERIDA, ENTÃO, DE UM JEITO OU DE OUTRO, VOCÊ PERDEU O QUE EU ESTOU TENTANDO TE DIZER HOJE. E DA MINHA PARTE, QUERO TER CERTEZA DE QUE TODOS VOCÊS, E TODAS AS PESSOAS QUE VÃO ASSISTIR ISSO ALREDOR DO MUNDO, EM MUITAS LÊNGUAS DIFERENTES, OUÇAM-ME CLARAMENTE, VOCÊ NÃO TEM NENHUM PROBLEMA QUE DEUS NÃO POSSA FACILMENTE RESOLVER, MAS VOCÊ TEM QUE AMAR A PALAVRA. VOCÊ TEM QUE AMAR A PALAVRA, SE ALIMENTAR DA PALAVRA, E MEDITAR NA PALAVRA, E DECLARAR A PALAVRA. TEM GENTE PENSANDO, ISSO VAI SER MUITO TRABALHOSO PARA MIM. VOCÊ ACHE QUE SER MISERÁVEL NÃO É MUITO TRABALHOSO? VOCÊ ACHE QUE GASTAR TODO O SEU DINHEIRO EM PSIQUIATRAS E PSICÓLOGOS E TODOS OS TIPOS DE ACONSELHAMENTO E VÁRIOS MEDICAMENTOS, SABE QUE MUITO DO QUE HÁ DE ERRADO CONOSCO FISICAMENTE É CAUÇADO PELA BAGUNÇA EM NOSSAS ALMAS? UMA VEZ QUE VOCÊ TIRA O ESTRESSE DE SUA ALMA, SEU CORPO GANHA PODER PARA ENTÃO COMEÇAR A SE CURAR. AMÉM? VOCÊ NÃO PODE SE PREOCUPAR DA LUZ DO DIA AO ESCURECER E SE SENTIR BEM? NÃO PODE ODIAR AS PESSOAS E SE SENTIR BEM? SE VOCÊ ESTÁ CHIO DE ODE, OUVIR UM ENSINAMENTO SOBRE PROSPERIDADE, NÃO VAI TE AJUDAR? SE ESTOU COM DOR DE CABEÇA, NÃO COLO UM BANDEIDO NA CABEÇA? A PALAVRA É BEM ESPECÍFICA PARA SUA NECESSIDADE. SE VOCÊ TEM UMA ATITUDE RUIM, ENTÃO ESTUDE A ATITUDE QUE JESUS NOS DISSE PARA TER. ESTUDE. A PALAVRA DE DEUS ESTÁ DIVIDIDA EM CATEGORIAS PARA NÓS, É PARA ISSO QUE SERVE A CONCORDÂNCIA. NÃO LIQUE PARA ALGUÉM E DIGA, ONDE ESTÁ AQUELA ESCRITURA? PEGUE A SUA BÍBLIA E ENTÃO PROCURE VOCÊ MESMO E QUANDO A ENCONTRAR, SEMPRE SE LEMBRARÁ DE ONDE ELA ESTÁ. ABUSO, ADVERSIDADE, ADULTÉRIO, BEM, A BÍBLIA NOS DIZ O QUE FAZER SOBRE ISSO. QUANDO VOCÊ ESTÁ COM MEDO, QUANDO ESTÁ AFLITO, QUANDO VOCÊ ESTÁ SOZINHO, QUANDO VOCÊ ESTÁ IRADO, QUANDO VOCÊ TEM ANSIEDADE, NÃO HÁ NENHUM PROBLEMA QUE VOCÊ TENHA QUE NÃO ESTEJA AQUI. VOCÊ NÃO PRECISA NEM TER PROBLEMA, VOCÊ NEM PRECISA TRABALHAR NISSO, PODE ENCONTRAR A CONCORDÂNCIA. E SE ESSA NÃO FOR BUA, ENTÃO VÁ PEGAR UMA MAIOR. E SE ESSA NÃO FOR BUA, ENTÃO VÁ PEGAR UMA MAIOR. E SE ESSA NÃO FOR BUA, ENTÃO VÁ PEGAR UMA MAIOR.